Fala, pessoais! Mais um Botecando em Casa e hoje eu vou fazer uma das receitas que eu mais amo de todas da vida inteira do mundo. Sabe qual é? Baião de dois. É uma receita que a minha avó faz desde que eu era pequenininha e eu misturo a receita da minha avó com a mistura do Rodrigo Oliveira. Então eu faço um combo e faço a minha própria receita e eu, modéstia à parte, modéstia às favas, eu acho que fica sensacional. Então, vamos lá, Fabi? Bora Boteca em Casa! Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. É muito importante a sua inscrição, pessoais, e dá o seu curtir e se você puder também comenta, compartilha, enfim, faz o que você achar que deve. Que eu mereço, não é não? Na verdade, essa receita é bem simples. Ela só tem umas regrinhas para que dê tudo certo, mas é bem fácil de fazer mesmo. Então vamos lá para os ingredientes. Olha que lindo e colorido o nosso mise en place. Você vai precisar de... Creme de leite, tomate, cebola roxa, alho, pimenta dedo-de-moça, abóbora, coentro, pimentão vermelho, bacon, arroz, feijão fradinho, já pronto, cozido. Ele tem que ficar al dente porque ele vai continuar cozinhando no arroz. E não esquece de guardar essa água, é muito importante. Todos os ingredientes você vai picar em cubinhos e é tudo a gosto, na verdade. A proporção real é de uma xícara de arroz para duas de feijão cozido, que eu prefiro que fique com um pouco mais de feijão do que arroz. E o arroz, ele incha bastante. O resto você põe tudo a gosto. Eu esqueci de falar no mise en place, de colocar no mise en place, o queijo coalho, que é muito importante. Se você achar de pedaço, pode comprar, que é até mais fácil. Mas se você não achar de pedaço, que é mais fácil de encontrar assim no palito, pode ser também, é só tirar do palito. Não tem erro. Vou fazer um charme, vou tostar um para colocar por cima que vai ficar bem bonito. Então vou colocar dois queijos coalho. Para essa, queijos coalhos, queijos coalhos, não. Vou colocar dois queijos para essa proporção que eu fiz ali. Vou picar o queijo e colocar depois, vocês vão ver em que momento. Já coloquei o nosso bacon para soltar a gordura. Coloquei pouquinho porque eu não quero que ele fique com muito sabor de bacon. Enquanto o nosso bacon frita, vamos ouvir o recadinho da minha avó, que vocês já conhecem. Tanto do Dicas da Vovó, quanto do programa que ela ensinou o meu doce de infância, que é sensacional. Se vocês não viram, veja. Aí você já faz uma refeição completa com tudo que eu gosto e já me chama. Beleza? O doce que eu mais gosto é o creme da vovó. Então fala aí, vózinha. Oi, Bruninha, minha querida. Eu estou muito feliz em participar mais uma vez do Papo de Colher. Dessa vez eu vim falar do Baião de Dois. Uma comida que você gosta tanto, que você me pede até para fazer no almoço do seu aniversário. Mas o Baião de Dois é feito com feijão fradinho, arroz. E tem muita gente que faz com carne seca dentro. Mas aqui em casa, a gente só gosta com queijo. E queijo de coalho. E a gente também põe um bacon em cima com nata ou creme de leite. O Baião de Dois só é bom de comer bem quentinho. Porque quando ele esfria, ele não fica mais molhadinho. Como a gente gosta aqui, com queijo derretido. Esse é que é nós gostamos. Mas tem muita gente que faz diferente, né? E eu espero que agora, quando terminar a quarentena, a gente possa fazer o Baião de Dois. Com o sobremesa do creme da vovó e a família toda. Vai ser maravilhoso. Um beijo, minha linda. Com o nosso bacon fritinho, vamos acrescentar a cebola. Se você não tiver a cebola roxa, pode ser normal. Mas eu acho que a cebola roxa dá um tempero especial. Mais cebola roxa e o alho já pode colocar junto. Vamos deixar essa cebola murchar. Para acrescentar as outras coisas. Você já pode colocar aqui também o pimentão vermelho e a pimenta dedo-de-moça. Se você não gostar de pimenta dedo-de-moça ou nada apimentado, não coloca pimenta. Não tem problema. Eu tirei a semente da pimenta dedo-de-moça também, que ela fica mais suave. Agora você pode já acrescentar a abóbora. Bem picadinha. Olha as cores, que lindas! E já vamos incorporar aqui, ó. As duas xícaras de feijão e uma de arroz. Pode ficar tranquilo que o arroz não vai desaparecer. Agora você já pode colocar o tomate também. Ai, gente, isso é muito bonito! E aí lembra que precisava reservar a água do feijão, né? Uma água super escura, que vai ajudar a dar cor ao nosso baião. Então eu vou colocar até cobrir tudo e passar um pouquinho. Aqui uma xícara da água do feijão. Duas xícaras. Se não for suficiente, que eu acho que não vai ser, você pode colocar a água normal. E agora é o momento de ajustar o sal também. Não tinha colocado sal até agora, né? Vamos lá. Coloca esse salzinho. Com cuidadinho, né? Porque o bacon já tem sal. Eu cozinhei o feijão com um pouquinho de sal. E eu vou colocar mais água, um pouquinho do feijão. Então, ó. Mais meia xícara dessa água aqui, eu acho que já é o suficiente. Cobriu tudo, mas ainda tá aparecendo. E agora, só deixar. Uma dica sensacional que eu descobri da última vez que eu fiz o baião de dois, é que se você estiver fazendo ao mesmo tempo a paçoca, e você for dessalgar a carne seca, aproveita um pouquinho dessa água salgada pra colocar um pouquinho na fervura do baião. porque ela vai dar um sabor super especial e você vai precisar de menos sal pra temperar. Então, dica de colher! Se você achar que tá secando muito rápido, pode colocar um pouquinho de água. Você dá uma provada no arroz, mas ainda vai o creme de leite. Nesse ponto aqui, que ela ainda tá com um pouco de água, pode acrescentar o coentro. Eu vou dar uma pequena mexidinha assim, ó. Só pro coentro entrar também um pouquinho. E a gente já vai colocar o nosso queijinho coalho, ó. Pode ir afundando ele, distribuindo bem pela panela. E agora, já pode colocar o creme de leite. E dá aquela mexidinha básica também. Eu gosto até que ele pegue um pouquinho no fundo da panela. Agora vamos só reorganizar aqui. E vamos tampar nossa panela pra ele continuar aqui cozinhando o arroz e já tá praticamente pronto. E apesar de ser um prato, o baião de dois, ele é super típico das comidas de boteco, sabia? Eu comia sempre ali no Rancho Nordestino, que é um boteco que fica no Bixiga. É maravilhoso aquele baião de dois de lá. E a paçoca deles de carne de sol, que eu vou ensinar no próximo programa. Então não perca. Porque a paçoca é um acompanhamento perfeito pro baião de dois. Então vale a pena você ver também essa receita e acompanhar as duas coisas, hein? Ó lá. E o baião é um prato que você tem que fazer e comer, porque ele é super cremoso. Bom, eu gosto de qualquer jeito. Eu gosto de comer até frio da geladeira. Só que é bem importante, assim, pra cremosidade. Por isso que ele é comparado ao risoto. E olha aqui, ó, o charminho do nosso queijo coalho, tostadinho em cima. Ainda coloquei um coentro pra dar mais um frescor e um verdinho pro nosso prato. Ai, tá bonito. Ó, queijinho coalho aqui que a gente colocou no meio. Meio derretidinho. Olha lá, ó. Não sou nada não, mas eu arraso nesse prato. Vózinha que se cuide. Agora eu vou às colheradas. Eu dou cinco colheradas com palminha e dancinha da comemoração, porque tá top do roubê. Tá muito bom. Então eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a Lopes Calil por acreditar aqui no Papo de Colher, desde sempre. E agradecer você por compartilhar, por curtir, por se inscrever. Se não for inscrito, se inscreve aí, pessoas. Se inscreve agora. Né? Dá bem. Paga nada não. Tá bom? Ah, acompanha também o podcast do Papo de Colher. Tá lá no Spotify. E tá bem legal. Eu conto a história de alguns petiscos. Muito interessante. Muito gostoso de fazer. Então, espero vocês. E no Instagram também, hein? Feijão fradinho. Duas xícaras de feijão fradinho. Pra uma de arroz. Duas xícaras de feijão fradinho. Duas xícaras de feijão fradinho cozido. Pra uma de arroz. Aproveita, já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Aproveita, já se inscreve no... Na verdade, essa receita é bem simples. Ela só... É complexa. Então... Porque a paçoca é um bai... Não... Não tem erro. Não tem erro. Legenda Adriana Zanotto